11 dias internada, Selma agora se recupera na casa da filha. Ainda bastante machucada, ela conta o que lembra do dia do acidente. Eu estava terminando uma encomenda, aí eu tinha chamado ele para a gente ir para dentro, que se desse prazo a gente ia para a igreja junto com ele. Aí eu vi quando o outro carro diminuiu a velocidade por causa da lombada, e o outro veio atrás e bateu. Aí quando eu fui correr para frente, meu esposo foi e me empurrou para trás. Aí eu só vi quando eu estava debaixo do carro rodando. Dona Selma teve os braços, costela e clavícula fraturados. Além da dor física, ainda há a dor de ter perdido o companheiro. Ela até tentou voltar para casa, mas por causa das lembranças, não conseguiu ficar no local. Eu sabia que eu vou voltar para casa e não vai estar lá quem eu queria. Dona Divina também estava presente no dia do acidente. Ela teve o pé quebrado e conta que a recuperação não tem sido fácil. Eu não poder ajudar em nada, né? Porque se eu pudesse estar caminhando, eu ajudava, né? Mas eu não posso. O acidente aconteceu no dia 18 de julho, às margens da GO 070, entre Goiânia e Goianira. A família estava na porta de casa quando um carro desgovernado invadiu o local. Cláudio Rosa de Jesus, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas continua internada na UTI, em estado grave. O motorista do carro também foi levado para o hospital, mas foi liberado em seguida. Na semana passada, ele prestou depoimento e saiu sem falar com a imprensa. Por causa do acidente, todos os filhos da dona Selma tiveram que parar de trabalhar para cuidar dela e também da dona Divina. Está complicado porque, além de ter que ajudar ela, ainda tem que cuidar da minha avó, tem meu sobrinho que é pequeno, tem a responsabilidade de casa, né? Que não é fácil. Então, está sendo tudo muito difícil. Além de não poder trabalhar, porque eles tiveram que parar absolutamente tudo para cuidar da mãe e da avó, os filhos também estão tendo que custear toda a medicação. A gente percebe aqui, ó, que são muitos remédios e fraldas. Só isso aqui dá cerca de mil reais por mês. E eles estão contando com a ajuda de vizinhos, amigos e familiares. Sem poder esticar o corpo direito, dona Selma dorme sentada nessa cadeira e depende dos filhos para tudo. A gente está precisando de muita ajuda nesse momento. Tanto financeira, como de materiais de construção, que a gente recebeu a ajuda, mas não foi o suficiente. Está difícil porque a medicação da minha mãe é cara, fláuda é cara, não é barato. Então, nesse momento, a gente está precisando de muita ajuda. Quem puder nos ajudar, a gente está agradecendo muito. Eles não conseguem perdoar o motorista pelo estrago que ele fez e pedem justiça. Eu espero justiça. A justiça do homem e a justiça de Deus. Porque eu creio que tudo tem um propósito de Deus. Nada foi em vão o que aconteceu. Mas eu espero que ele pague pelo que ele fez, porque ele destruiu uma família, tirou um pai de família e ficou por isso. Deu a partir. Deu a partir. Obrigado.